Olá, companheiros e companheiras do Partido dos Trabalhadores de Ribeirão Preto. Eu sou o Zé Wilson, tesoureiro do Diretório. Venho aqui fazer um apelo a todos os amigos e amigas, no sentido de fazer a sua doação. Faça sua doação voluntária ao nosso Diretório. Ela é muito importante para nós, ela é necessária. Por isso, faça, faça já a sua doação.